Ô, Luísa, onde você jogou o lixo do banheiro? Ué, o lixo do banheiro? Joguei no lixo, joguei fora. Por que? Tem alguma coisa especial dentro? Ei, Luísa, e você? Não deu nem uma olhadinha assim por baixo do lixo antes do saco, assim? Ai, não olhei não se tinha alguma coisa dentro. Eu sei que eu virei assim, joguei tudo dentro do saco, né? Nem reparei o que tinha. Ai, não tenho nem a curiosidade de olhar. E assim, onde que você jogou? Onde tá o lixo? Quem é que vai mexer em lixo de banheiro? Eu, hein? Tá lá, eu botei lá no depósito mesmo de lixo o saco. Ai, não sei não, viu? É cada uma. O que será que tinha de tão especial por baixo do saco de lixo no banheiro? Agora eu fiquei encafifada. Eu vou lá reparar. O que é que tinha dentro? Nossa, ainda bem. Tá tudo, tá completinho aqui. O dinheiro. Nossa, e é muito dinheiro. Não entendo por que que a pessoa não olha, né? A gente bota lá, mas joga fora. Já pensou se eu não venho olhar? Pois tinha jogado no lixo. Pronto, Luísa. Encontrei a encomenda, né? Que tava lá. Pois tava guardado lá. E você não olhou, né? Carlos deixou um dinheiro guardado lá. Como ele tava sem tempo pra depositar, aí o lugar melhor foi lá que a gente encontrou pra colocar. Ah, então foi por isso que a senhora ficou assim, avoroçada. Não, ó, eu não costumo mexer em lixo, não. Já vou avisar logo. E muito menos o lixo do banheiro. Eu pego e jogo tudo no saco. Eu não vou ficar passando a minha mão pra eu saber o que que tem dentro, né? E é um belo esconderijo, né? Por pouco, o pessoal que trabalha no caminhão do lixo não fica feliz, né? Pois é, mas isso é por segurança. Não é um lugar legal pra guardar, mas é seguro, né? Ninguém vai mexer. Segurança é? Segurança é no lugar bem guardado. Não é dentro do lixo, não. Se botar dentro do lixo, vai pro lixo. Tá certo. Depois dessa eu vou avisar pro meu esposo que eu vou depositar. Antes de você jogar fora. Só pode ser mais um daqueles testes. Mas comigo também ela topa.